Ano Novo, Tudo Novo. Renove a sua casa com as ofertas Paraíba. Caixa de som amplificada Unvox, 180 watts, Bluetooth, em 10x de 26,90 sem juros. Caixa de som amplificada Multilaser, 500 watts, Bluetooth, em 10x de 57,90 sem juros. Smart TV TCL 43 polegadas Full HD, em até 10x de 264,90 sem juros. Fogão Smalltech 4 Bocas, em até 10x de 59,90 sem juros. Outras ofertas em até 24 vezes. Ano Novo, Tudo Novo com Paraíba. Ano Novo, Tudo Novo.